Personagens do mundo infantil fizeram festa para crianças em uma enfermaria de hospital. A imaginação tomou conta do Pedro Miguel de 4 anos. O meu dia na sala eu bota o ovo, enquanto ele faz barulho. Muitas crianças precisam muito disso, né? Então é um momento para eles divertirem também, né? A comemoração foi organizada por colaboradores de uma clínica de diagnósticos. Como também trabalhamos com criança, a gente tem a área de pediatria, então para a gente é muito gratificante fazer com que essas crianças tenham um dia das crianças mais feliz. Entre uma atividade e outra, até os adultos entraram na brincadeira. É a melhor época do ano, brincar com eles no dia das crianças. Volta a ser criança, né? Volta, com certeza. Cerca de 50 crianças ficam internadas por dia no hospital. Todas que estão aqui permanecerão no dia das crianças. Uma ação como esta vai além da diversão, porque contribui com a recuperação dos pequenos. Elas conseguem esquecer um pouco do processo da hospitalização, os motivos que levaram elas a estar aqui e voltar numa rotina habitual de uma criança. E para os pais também é muito importante, porque a partir do momento em que eles visualizam as crianças felizes, mesmo estando dentro do ambiente hospitalar, isso também auxilia nesse processo. A Evelyn está internada há três meses e gostou da surpresa. Para a mãe, uma oportunidade da filha se sociabilizar. É uma coisa assim, que alegra, assim, a gente vê de fora, não tem ninguém aqui, então é um momento que acaba ajudando. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.